Então, na alimentação, nós, para estudar os sistemas alimentares, começamos desenhando aqui assim uma cruz. Ela vai nos mostrar os sistemas que são opostos entre si. Este que está aqui embaixo é diametralmente oposto a este outro que está aqui em cima. E o que está à esquerda é diametralmente oposto ao da direita. E os outros são primos. Eles são mais ou menos semelhantes, mais ou menos diferentes, mas não são diametralmente opostos. A coisa toda começou aqui, neste ponto. No passado, nós fomos, em algum momento, antropóides arborícolas. Vivíamos lá em cima num paraíso. Quando a Bíblia fala de paraíso, eu tenho certeza de que estava se referindo a essa época da nossa existência. Imagine, você mora lá em cima nas árvores. Ou seja, acima dos predadores. O que é que você faz durante o dia? Está com fome? Estende o braço. Agarra uma fruta e come. Já vem a doçada. Depois você brinca. Aí você transa. Aí você dorme. Acorda, estende a mão. E você mora já dentro da salada. É só você puxar mais uma frutinha. E isto era o paraíso. Não tinha que trabalhar, não tinha que caçar, não tinha nem mesmo que fugir, porque a maior parte dos predadores não alcançava você no meio das árvores. Nessa época, nós comíamos o que mesmo? Frutas. Nós éramos frugivoristas. Era o frugivorismo. Só que, nada dura para sempre. O que é bom, dura pouco. Isso aí durou, talvez, um milhão de anos. E aí, vieram as eras glaciais. As árvores, numa dessas eras glaciais, as árvores se escassearam. E nós tivemos que vir para o chão. Agora, imagina esse coitado desse arborícola, desse macaquinho, meio humano, que era muito bom para agarrar os galhos das árvores, mas que não foi feito para caminhar, nem para correr com as pernas, para ficar pelo chão correndo. De repente, ele estava no chão, à mercê dos seus predadores. Frutas, sua dieta natural, para a qual seu organismo fora projetado, não havia. E ele tinha que se esconder para sua proteção nas cavernas. Imagine essa situação, esse animalzinho, lúdico, habituado a estar lá entre o verde das árvores, o azul do céu, brincando, pulando, transando, comendo frutas. De repente, ele está numa gruta úmida, escura, sem frutas, sem alimento, passando mesmo fome e medo. Provavelmente, aí se instalou o nosso medo de escuro, que todo ser humano tem. Sabe-se lá o que é que está esperando por ele, dentro daquela caverna úmida e escura, um escorpião, uma cobra? Vampiros? E aí, esse coitado apavorado, ainda por cima faminto, comia qualquer coisa. Então, quando nós descemos das árvores e viemos para o chão, tornamos-nos coletores. Catávamos durante o dia o que pudéssemos. um grão, uma folhinha, uma casca de árvore, quem sabe, mais tenra, mastigando, mascando, talvez nós conseguíssemos digeri-la. Uma lesma, uma barata, uma raiz, uma noz. Íamos coletando, 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 e levávamos para a caverna. Isto foi tão traumatizante para o antropóidezinho que gerou em nós uma síndrome que carregamos até hoje, que é a síndrome do supermercado. Você no supermercado tem a noção de que não precisa daquilo, mas vamos levar assim mesmo porque talvez precise. Então, nós vamos coletando, coletando é o medo de que falte. Foi nesta época que nós desenvolvemos essa síndrome. Bom, aqui nós comíamos uma noz, uma raiz, uma lesma, uma barata, sem exagero. Comíamos qualquer coisa que houvesse. E imagine quantas vezes, digamos, num espaço de 50 mil anos, quantas e quantas vezes ocorreu esta cena. antropóidezinho com fome, agachado, morto de fome, um galho de árvore no chão ao seu lado e ele ver passar o almoço correndo. E já sabe que não adianta correr atrás porque qualquer quadrupezizinho deste tamanho corre mais do que um ser humano com estas pernas enormes que ocupam só sangue e energia, mas não foram feitas para correr. Ora, esse antropóide da nossa história tem o reflexo de pegar, de segurar galhos de árvore. Ele tinha que segurar lá em cima desde o nascimento, senão nascia e despencava lá de cima. o galho de árvore está ali, o instinto está aqui de segurar, de agarrar galhos e a comida passa correndo, do almoço passa correndo. Quantas vezes esta cena deve ter se repetido, digamos, em 50 mil anos? Será que é muito difícil imaginar que uma dessas vezes o antropóide por instinto, por reflexo, agarrou aquele galho de árvore acertou, esmagou o seu almoço? Bom, conseguiu conquistar uns pedacinhos ali, ele salvou alguma coisa e descobriu que com um pedaço de pau ele alcançava mais longe, ele aumentava sua força e ele multiplicava sua velocidade de ataque. Deve ter começado a usar, os outros olharam, copiaram e aquilo se tornou uma instituição. Daí, para que ele descobrisse que amarrando uma pedra na extremidade daquele pau, daquele galho, poderia então caçar coisas mais consistentes, foi rápido, digamos, mais uns 20 ou 30 mil anos e ele descobriu, vamos amarrar aqui uma pedra e a gente vai comer melhor. Estava instalada a fase do carnivorismo, estava instalada a fase em que nós deixamos de ser prugivoristas, deixamos de ser coletores e passamos a ser carnívoros. mas, se o nosso organismo não foi projetado para digerir carnes e nós nos obrigamos a isso pelas circunstâncias, é óbvio que a expectativa de vida vai baixar e vão ocorrer mutações na nossa estrutura, inclusive na nossa aparência. Nós passamos recentemente para os instrutores assistirem um filme feito na África do Sul chamado Os Animais Também São Seres Humanos. O título em inglês é Animals Are Beautiful People. E nesse filme eles mostram um bicho esquisito uma árvore muito estranha muito feia com aparência de abutre com aquele pescoço despelado manchas no rosto assim horrível bicho e o locutor explica que aquilo é uma cegonha é uma cegonha que mudou o seu sistema alimentar e começou a comer carniça então ficou parecida com urubu com abutre que vivem de carniça ora essa mutação não é nada de extraordinário qualquer bicho que mude o seu sistema alimentar tem que passar por uma mutação mas o mais interessante é que num outro documentário este levado várias vezes ao ar pela Discovery nós observamos o fenômeno inverso uma ave linda maravilhosa voando de um cactus ao outro e aí o locutor explica que aquela ave é um abutre mas que mudou o seu sistema alimentar e começou a comer frutas então mudou sua aparência para melhor fora comparando esses dois exemplos na natureza nós podemos supor que a espécie humana sofreu uma mutação serilíssima e que nós devemos ser horríveis você já imaginou a gente não percebe porque todos os nossos amigos são assim a nossa namorada é assim a mamãe era assim então nós já nos acostumamos mas nós devemos ser muito feios o nosso cãozinho quando nós damos comida para ele vamos fazer carinho ele deve olhar para a gente deve dizer coitado do patrão coitado do meu dono tão feio mas tão bonzinho pense no fenômeno inverso você agora é o cão e você está ali no canil para ser vendido chega alguém para comprar olha para você será que ele compraria você compraria um cão despelado um cão que não tem pelo no corpo a não ser alguns tufos de pelo aqui e ali imagine um cão que só tivesse um tufo de pelo aqui outro tufo aqui tufos assim espalhados você quereria ter em casa um espécimen desses uma anomalia dessas pense bem olhem para nós um bicho que tem pelos aqui em cima que não param de crescer nunca 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 um tufo de pelo aqui um tufo de pelo ali e o resto aquela coisa aquele macaco nu realmente nós passamos por uma mutação que nos fez muito feios muito feios e mais adiante nós vamos ver mais uma coisa nós fedemos já vamos chegar lá quem é carnívoro aqui quem é carnívoro ninguém levantou a mão você sabe por que porque são todos instrutores são adeptos praticantes de swastya yoga então são todos realmente seguidores de uma alimentação saudável mas se eu fizesse esta pergunta numa turma heterogênea provavelmente também ninguém deveria levantar o braço se levantasse seria por engano porque se alguém levantasse o braço eu sou carnívoro todos iam se afastar dele ele poderia matar alguém em volta porque um carnívoro é o animal que por definição mata a própria presa e devora com sangue ainda quente então é um bicho perigoso mas se você talvez você que esteja nos escutando em casa se você não é carnívoro então o que que você é você come carne mas não é carnívoro o que você é você é carniceiro o carniceirismo é primo irmão aqui do carnivorismo a diferença no entanto é crucial o carnívoro é aquele que mata a própria presa e come devora com a carne ainda quente com sangue ainda quente e o carniceiro é aquele que não mata a própria presa porque não tem coragem ou porque não tem habilidade não tem capacidade para predar então ele espera pacientemente diga-se leia-se covardemente que o outro mate e ele espera o outro mata come o que quiser se empacuça e depois sobra alguma coisa ou então ele vai lá e rouba é o carniceiro exemplos de carnivorismo exemplos de carnívoros leão tigre leopardo animais que afinal são bonitos dignos apesar da sua dieta não ser tão digna assim e os carniceiros exemplos de carniceiros hiena abutre urubu é acho que nós estamos em boa companhia mas o carniceiro da natureza come a sua carne já com sangue frio em estado de decomposição de algumas horas já o ser humano que é mais sofisticado ele come a carne em decomposição mas não de algumas horas geralmente de alguns meses a carne fica lá no frigorífico gelada congelada mas o processo continua é claro e tanto continua que há um prazo a partir do qual aquela carne tem que ser queimada tem que ser inutilizada porque o processo de deterioração continua quando a carne é descongelada ela está verde então é preciso revitalizar as cores porque senão ninguém compra a mãe não vai lá no açougue e compra carne verde para dar para a sua prole então colocam-se os nitratos nitritos e aquele salitre aquele maldito salitre o salitre faz com que as verduras fiquem mais verdinhas e a carne fique mais vermelhinha mas produzem potência sexual por isso nos quartéis nos navios nos mosteiros nos colégios internos tome salitre na comida que é para a moçada ficar quietinha e nos açougues também um monte de salitre para a carne ficar coradinha vermelhinha e os nitritos os nitritos são extremamente cancerígenos isto e outras coisinhas mais fazem a carne ter uma aparência diferente da sua natureza do seu estado de decomposição isto sem falar na presença dos antibióticos e na presença dos hormônios que são dados em quantidades cavalares porque uma cabeça de gado vale muito dinheiro e não tem graça que de repente uma vaca morra ou até mesmo que graça uma praga qualquer um vírus uma bactéria e dizime logo o rebanho inteiro então não é um bom negócio mesmo especialmente para nós atualmente bom ninguém precisa ser muito inteligente para perceber que a sua descendência está ficando feia doente e vivendo menos então com aquela rapidez que já nos caracteriza em alguns milhares de anos nós descobrimos que comer carne só ia nos matar aliás é um argumento muito interessante porque se você comer só carne você morre em pouquíssimo tempo e se você acha que não aceite o meu desafio você você assiste